Uma notícia muito triste, infelizmente, nesta quinta-feira, porque faleceu em um terrível acidente a nossa talentosa e querida atriz, juntamente com o seu sobrinho. Veja esse vídeo até o final para você entender o conteúdo, mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia. Infelizmente, aos 44 anos, a atriz Regiane Alves não vai renovar mais o seu contrato fixo com a Globo. A atriz passa a trabalhar na emissora apenas com acordos por obra, livre para assinar com outros canais e plataformas de streaming. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz Alterra. Em nota oficial, Regiane destacou que foi muito feliz nos anos em que passou na emissora e está sempre se adaptando ao mercado de trabalho. Fui muito feliz com o que construí na TV Globo. Eu tive a sorte e também muito trabalho com tantas belas personagens que estão na memória do povo e da TV. Estamos nos adaptando ao mercado e vamos continuar de outra forma, disse o comunicado. Regiane, que estreou na emissora há 22 anos atrás, na minissérie A Muralha, em 2000. Um de seus papéis de maior destaque foi como Dory, a adolescente que maltratava os avós em Mulheres Apaixonadas, de 2003, que atualmente está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. A TV Globo vem reduzindo seu elenco fixo de atores em um movimento de corte de custos. Outros nomes de peso como Osmar Prado, Isis Valverde e Marjorie este ano também tiveram os contratos fixos encerrados nos últimos meses. Mas se vocês gostam bastante da atriz e acompanham a sua carreira, deixem nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos para a última notícia que é triste. A atriz de Hollywood se prestou homenagem ao sobrinho Neto, que morreu em um acidente de carro em Do Legal no fim de semana. Os amigos Alan Kark e Thomas Garg, ambos de 18 anos, morreram em uma colisão na península de Inshoway, quando voltavam do trabalho para casa nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. Os adolescentes foram declarados mortos no local. Um terceiro passageiro, um homem no final da adolescência, foi levado ao hospital universitário de Lettkene. Acredita-se que seus ferimentos não sejam fatais. Um quarto passageiro foi deixado antes do acidente. Roma Donnei é mais conhecida por interpretar a personagem Mônica na série de sucesso dos anos 90, Talk by Angel. Em suas redes sociais, ela postou uma foto de Thomas fazendo uma homenagem a ele. E ela declara, eu acredito no poder da oração, para confortar, fortalecer e curar, então, por favor, junte-se a mim em oração por minha família, na Irlanda, pois eles estão lidando com uma perda dolorosa e agonizante. Minha sobrinha Ellen e seu marido Dominique perderam seu filho mais velho, Thomas, de apenas 18 anos. Ela continuou dizendo, Que luto indescritível para ambas as famílias. Minha irmã é a mãe de Ellen, e Thomas foi o primeiro filho de Ellen. E ele era um menino adorável, tipo atencioso, engraçado e inteligente. Uma perda tão trágica para eles. Meu coração se parte por eles, e sei que Thomas fará muita falta para todos, e sua mãe, e seu pai, e seus irmãos e irmãs, avós, tias, tias, primos, e todo o seu círculo de amigos e comunidade, ele era mortalmente amado. No pedido final, ela pediu às pessoas que, por favor, orem por ambas as famílias que perderam um filho, e orem especialmente por nossa Ellen e Dominique, para que o Senhor os carregue amorosamente através desta tragédia e conforte seus corações partidos. Funerais separados acontecerão nesta sexta-feira, onde os dois adolescentes serão sepultados. Infelizmente, perdemos esses talentosos atores, que com certeza vai fazer muita falta. Desejamos que Deus conforte o coração de todos, e que eles possam descansar em paz. Se vocês chegaram até aqui, no final deste vídeo, mais uma vez, humildemente, eu peço, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus. Um final de semana abençoado, e se é assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.